O coordenador da Oficial Cira Ligação Força no Tarifanean, o Centro Integrado de Estão Crisnean, Rui Maria de Aroujo, Atolia Hirakne, de Rui Conferência da Imprensa Nebihalau e do Centro de Convenções Dili e Sábado, do Rui Maria de Aroujo, plano de Rui apoio ao pessoal médico Cira, Rui e nação da Amigo Cira, horas de edadão, processo selau-rela. Além de, o Ministério da Saúde e Mós, selau-rela análise para o pessoal de saúde Nebihalau Timor-Leste e Iha. O Ministério da Saúde prepara a relação para o Ministério da Saúde e a necessidade. Depois, o Ministério da Saúde, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, concretiza e define exatamente a saída que precisa. A necessidade ainda é na clóquia e tem países amigos que nós na clóquia para o apoio da Né, mas é que se rala o processo que você identifica e tem a capacidade de ser Né, ou que você está a R&B, e depois identifica o gap, e depois se rala o pedido formal, oficial. Além de Rússia apoio à Rússia Nação Selog, do Irplan, o governo Seisô Saimoruk, no equipamento de proteção da Covid-19, Rússia Nação Selog, e Rússia acordo na BASI na ONU, o programa Nações Unidas para o Desenvolvimento. Entretanto, o orçamento da Saimoruk, com o montante Milão-Sanulú-Ressinrat, mas Rússia e o governo Timor-Leste, a lista de compras para o primeiro avião na BASI finaliza a ONU, agora o NDP, a Organização Nações Unidas, mas aqui responsabiliza o processo de compras de Rússia na ONU, o contrato da BASI na ONU, e o processo de proteção da ONU, e o processo de proteção da ONU, e o processo de proteção da ONU, e também a resposta positiva do Rússia. Mas agora o mercado internacional, com a produção da ONU, com o equipamento de Rússia, saturado no sentido de que produz, que só se torna. Então, precisa de calma, de confiança na ONU, e o processo de compras, e a rede internacional, a Tubele identifica a Sánsir Hanebe, Rafaim Sosa, e Lourimai Timor-Leste. O que é o resultado do teste? No caso positivo, na fatiga. Octaviano Gomes, Zuanico Pinto, ZMN.